Quem não chora não mama Segura, meu bem, a chupeta Lugar que envia na cama Ou então, com bola preta Tenho bola, meu bem, tenho bola, meu bem Uma alegria invernal, uma alegria invernal Todos são de coração, todos são de coração Corriões de carnaval Aqui não saio, daqui ninguém me tira Aqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Trinta mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Aqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Trinta mais com quatro filhos Onde é que eu vou morar? Sei que o senhor tem ação pra querer A casa pra morar Mas onde eu vou ficar? Onde? Onde ninguém me tira Onde é que eu vou morar? Mas já dizem por aí Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar? Coça, minha filha Coça, minha filha Coça, minha filha Coça, minha filha Coça, minha vinda Coça, minha filha Coça, minha filha Na nossa força nova Caiu no Enterprise Lanta, nossa prova nova E sou ela E sombra ela Ei, 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 ei Na moça herala Nossa, nossa nova, caiu numa ligada E só da erva Na passarela A boneca está Cheia de frio Descobando as flores As morenas do Brasil Mas que calor A boneca está Cheia de frio Descobando as flores Que tem boa a nossa casa Mas que calor Viremos no ex E muitas vezes nós tivemos que pensar Alá, alá, alá A boneca está Tchau, tchau.